Ó, dá pra tirar foto aqui também, ó o soldado Tá escondido atrás da grama Tem a Lightning Lane pra 11h45, agora são 11h41, uns 5 minutinhos antes eles liberam Armata Cupid, Jesus Christ E aí E aí E aí E aí E aí Me com trala mãe Vamos lá, tá correndo! E aí E aí E aí Parece que você vai ver E aí 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 Hahahaha Se segura com a samba E aí 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 Lightning Lane A gente acabou de entrar ali, já estamos aqui na frente A gente entrou na Tower e logo depois eu olhei o aplicativo e já dava para agendar a próxima Então eu já agendei o Toy Story Mania e a gente levou exatos 20 minutos desde a entrada da fila até sair da atração Junto com a atração a gente demorou 20 minutos com a Line and Lane A fila normal estava 60 minutos quando a gente entrou Estamos no Toy Story Mania agora, vamos ver quem vai ganhar, eu, minha irmã ou minha mãe Vamos ver, votem aí embaixo quem vocês acham A minha irmã ansiosa para ver o quarto do Andy Olha, tem um twister ali irmão Olha lá, é desse jeito a arminha Aí você consegue mexer ela para todos os lados, para cima e para baixo E aí tem uma cordinha e você puxa para poder atirar É uma atração 3D, por isso que tem óculos E é isso, a gente vai passando por várias fases Ants in the pants Aqui é como se a gente estivesse no quarto do Andy, ó A cama dele Quase você conseguiu, irmã Mano, foi só 30% e você 27% Ganhei muito Do carrinho, pois fui eu, olha lá Não sei quanto que a mãe tem Mano, é muito boa o seu brinquedo, pelo amor de Deus Eu falei, mano, eu não estou achando o meu E eu rodava para o outro lado e não via Olha a saída, que gracinha Minha irmã já quer ir de novo Minha irmã já quer ir de novo Uma perdedora, sabe? É assim Que horas são, irmã? Quase 1.15 1.15, quase 1.15 A gente entrou, era 5 para 1 Passamos lá pelo portãozinho da entrada Muito rápido com line in lane, muito bom Ó, tem o carrinho do Allen Solling Saucers Que é outra atração aqui Olha aqui os ETs vestidos de vários personagens Ó, bonitinho Tem chapéu, quanto é o chapéuzinho, irmã? 25 dólares Nossa, bonitinho E esse aqui faz o que? Try me Ahhhh Todos, você viu? Ah, nossa Eles interagem entre eles, deixa eu tentar filmar, vai Mano, a gente tem que comprar vários então Esse aqui é 25 dólares Ô, irmã, a camiseta do Pizza Planet Ai, que gracinha É uma caneta Você quebrou A camiseta é 50 dólares Bonita essa Spirit Wear 54,99 Acho que é infantil Nossa, que linda Nossa, quanto que é? 60 dólares 60 dólares Nossa, tá muito Bonita Tem alguma coisa atrás? Olha, irmã, é clean Muito clean Super clean Senhora, cabeça de batata 30 dólares Então, a gente pegou um prato de... Esse aqui é frango com mac and cheese e brócolis Esse aqui é... É um poke, basicamente, de atum E é isso A gente pegou uma água e um refri Tudo deu 45,68 Esse meu aqui é atum Com um molho bem apimentado, tá gostoso pra caramba Uma salada por baixo Que... Eu acho que é de papaya Ó, acabamos de sair do Docking Bay Fica bem aqui, ó Mas a gente não curtiu muito não a comida Minha irmã não gostou do mac and cheese Nem do frango Eu gostei do meu atum, só que tava bem apimentado Mas depois de um tempinho eu não consegui mais comer Porque tava ardendo muito minha boca E agora a gente saiu aqui pra dar uma volta na área do Star Wars E o Chewbacca tá aqui Ó Bem embaixo da Millennium Falcon Ai, faz barulho Ele faz Olha lá que legal, daí eles ficam passeando pelo... Pelo parque Tamo na Droid Dipple agora que é aqui A loja que você constrói o seu robô A gente mostrou melhor no outro vídeo Hoje a gente não vai construir, irmã? A gente mostrou lá no outro vídeo Construindo E vou deixar linkado aqui Mas é bem legal Tá bem vazio hoje, inclusive Ó, quase ninguém Mas se você for vir numa época mais cheia Você pode reservar essa experiência, tá? Aqui tem os chips que você pode comprar pra colocar no seu robô E customizar a personalidade dele Que material que é a irmã Não sei Não sei o que que é isso Ela disse metal Aqui vende um Rental Wrap que é muito bom Eu recomendo A irmã que vem as lojinhas Ó, tem vários capacetes de Mandalorian aqui Tem um robô aqui Ah, tem pouca coisa, mas tem culpa, ó Pra quem gosta de Star Wars Barato não deve ser, não Porque tem até alarme Nem vou mexer, porque vai que dispara, né? Ó, pra quem é Star Wars do mal Não sei de nada de Star Wars Chewizinho 23 dólares 23 E esse aqui, ó Que feio Pork 23 Esse é bonitinho Ah, esse é bonitinho Parece a Leol E o, ó 23 Olha que legal aquela loja Os detalhes da loja A decoração O, ó 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 Resumidamente, o Gini Plus é um pacote de filas rápidas aqui da Disney Mas, não Ele não contempla todas as atrações Então, sempre a atração mais popular do parque Ela é separada, ela não fica dentro desse pacote de atrações Então, aqui nesse, aqui no Hollywood Studios A atração mais popular é a Res of the Resistance Então, pra você usar a fila rápida dela, você tem que pagar a parte Então, é a Lightning Lane que chama Hoje, se eu não me engano, tava 20 dólares, 18 dólares, alguma coisa assim E o valor varia conforme a lotação do parque Então, quanto mais cheio, mais caro vai ficando Tanto o Gini Plus, que é o pacote de atrações Quanto a Lightning Lane individual da atração mais popular Nosso próximo Lightning Lane é as 2h45, agora são 2h20 Acho que dá tempo da gente ir de boa aqui no Muppets Antes, depois a gente vai pra lá É isso, acabamos de sair da... Da área de Star Wars Vamos entrar aqui Ó, tá 10 minutos de espera Pro próximo show Que boa, né? Vai ser um showzinho Nem vou filmar, porque é 3D Não vai dar pra enxergar nada Ó, ó Mas é uma plateia bem grande Então, você não precisa agendar a Lightning Lane pra ela, tá? Acabamos de sair do Muppet Vision 3D Muito legal, né, irmã? Ah, muito bonitinho A irmã ficou impressionada também Ela ficou... Nossa, como que é só contar isso? É, achei legal É legal, né? A gente acha que vai ser um negócio mó bobinho e... Surpreende as coisas Aqui é o Mama Melrose Aqui é o Mama Melrose É um restaurante italiano Table Service também Tem que reservar se quiser vir Aqui tem uma... Tem uma área bonitinha aqui Por isso que eu gosto de vir por aqui Ali na frente é o Pizzerizzo Que é... Pizza, né? Antes era Pizza Planet aqui Ah, é? Aham Eu acho que é por isso que eles deixaram assim, ó The best pizza on the planet Não sei, né? Posso estar falando uma grande bobagem também Mas é pizza aqui Tem um cheiro de pizza aqui Pizza de mussarela Tchau, tchau Tchau, tchau A gente saiu do Indiana Jones E quando a gente tava no Indiana Jones Antes de começar o show A gente já marcou a nossa próxima atração Que é a Alien Swirling Saucers Eu não sei falar, irmã Alien Swirling Saucers É isso Porque é bem bobinho, assim É de criança Mas assim Por isso que a gente achou melhor marcar Porque a gente não quer gastar Ah, tá 10 minutos só Mas a gente vai na Lighting Lane Oh, meu Deus Meu Deus Cadê meu pai e meu irmão? E olha lá Ela é assim Ela é assim Olha lá, olha lá, olha lá Eu tô com medo de entrar o pescoço A sua cabeça calou E a mãe rola pra lá e pra cá Mas é legal, não é? É legal Gostou? Gostou, mãe? Achei que eu tinha que dirigir Ah, não Não tem que dirigir, não É só assim mesmo Muito bom Ver se minha irmã vai gostar do Mickey Bar Bom, né? O chocolate é bom, né? É bem chocolate É Acabamos de passar na Lighting Lane Aqui no Meliano Palco Agora a gente vai marcar a próxima Seu aplicativo da Disney Entra em chipboard E aí vão ter todas as atrações aqui Que você pode marcar A gente vai marcar Runaway Railway E aí E aí Welcome to this very special day Oh, it's special because We're the first time in For Ever Please Let it go Christophe I love you You're hot Bag a hand Saquem Saquem Tchau, tchau. 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 E coisa dos Toy Story aqui agora, ó, esse brinquedão do Buzz aqui, não sei o preço, grandão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.